Fala galera, beleza? Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês muito importante, tá? Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês sobre um dos nossos filtros, tá? A gente tem 3 a 4 filtros de resina de carvão ativado e resina mista na mesma linha, porém um fica ligado direto no nosso tambor, tá vendo como você tá vendo aqui? Então ele fica direto no nosso tambor, porém esse filtro de resina a gente faz o teste com ele e periodicamente a medição dele, olha aqui, ah, quando que eu sei que minha resina já não serve mais, ó, dá uma olhada, olha a cor da resina, tá vendo? Essa parte aqui que você tá vendo onde tá clarinha é o começo dela, mas olha como é que tá a resina aqui, tá vendo? Quando ela estiver desse jeito, você não pode mais utilizar ela, por quê? Porque ela saturou, ó, tá vendo? Ela já saturou, então todo carvão ativado saturou a sua resina também, às vezes você ligou muito forte a água ou também tempo de uso, tem tudo, então eu tô fazendo esse vídeo pra você ver qual é o momento que você deve tá trocando. Se a sua água tá batendo 3 e 4 e você limpou o pote, limpou de novo, limpou de novo, você tá com o pote limpo, tá colhendo a sua água e ela tá saindo suja, então o que acontece? Você vai ter que desconectar, ó, o filtro ele vem assim, ó, tá vendo? O filtro ele vem assim, conectado assim, tá vendo? Você solta a rélima dele, tá vendo? Solta, desrosqueia uma tampa, a tampa dele, que é a tampa aonde, tá vendo? É aonde você vai conectar, você vai conectar ele, ó, você vai conectar essa ponta dele, tá vendo? Aqui, ó, essa ponta direto no seu galão, que a gente já deixa conectado no nosso sistema direto, tá? E aqui, o que você tem que fazer? Você vai ter que tirar essa sua tampa, tirou a tampa, soltou as rélima, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ter um outro refil de resina mista, tá? Que eu vou mostrar pra você, e vai ter que retirar todo esse seu produto de dentro, que já não serve mais, e lavar, beleza? Fazendo isso, você vai ter que trocar também o seu carvão ativado, então eu vou mostrar pra você aí o processo aí, como que você deve fazer. Ó, tá vendo? Você vai ter que ir batendo, ó, pra tirar, ó, toda essa resina que tá aqui dentro. Por quê? A parte de baixo não solta, porém você vai ter que lavar ela depois, tá? Ó, ainda tem, ó. Qual é a resina que fica boa pra uso? Só da ponta, que às vezes confunde, a que fica aqui na pontinha, ela tá clarinha, e às vezes o que tá aqui, ó, nessa pontinha aqui, ela tá clarinha, entendeu? E o que tá aqui dentro, o que tá aqui dentro, o lote grande que tá aqui dentro, ele tá todo preto. Você viu o finalzinho, como que saiu clarinho, ó? Então, isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é, ninguém vai mostrar, não adianta, você não vai achar isso na internet, não vai achar em lugar nenhum. Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Pra vocês entenderem como colher. Como a gente tem quatro filtros, a gente faz isso periodicamente, tá? A gente sabe o quanto que dá de filtragem, tá? Ó, caiu a manta, tá vendo? Ó, a mantinha da parte aqui de cima, ó, caiu a manta. Tem que deixar ela separada, tá? Por mais eu tenha um outro pelom, mas eu deixo ela separada. Coloco depois, ó. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Pega aqui pra mim, por favor, pessoal. Ó, aqui é a boca, tá vendo? Aqui é o final. Eu tenho que colocar até o final aqui depois pra me encher de novo de resina, beleza? Então, eu tenho que tirar toda essa resina, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar a do carvão aqui, ó. A da resina mista, eu já tirei. Já vi que não tava legal. Agora, Thiago, eu tenho que trocar a do carvão. Se você vai fazer um, já faz o outro, tá? Ó. Ó, tá vendo? Os dois tá solto já. Esse aqui eu já tirei. Agora, eu tenho que tirar, ó, o do carvão. Ó. Tirar um pouco a água. O carvão, ó, dá uma olhada, tá vendo? O carvão, ele passou toda a sujeira pra resina mista também. Mas também a vida útil dele também já se foi. Então, o que que eu tenho que fazer? Tenho que tirar, ó. Tenho que tirar o do meu carvão. Tem que tirar tudo. Deixa eu tirar aqui essa plaquinha. Eu vou tirar aqui tudo. Na hora de eu for colocar, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas, o que eu quis mostrar pra vocês, é pra vocês verem a coloração da resina. E, normalmente, sempre o começo tá clarinho, mas o meio... Ah, a minha água tá saindo três ou quatro, vai lá e dá uma checada na sua resina. Mas, toma muito cuidado, porque o começo sempre tá clarinho, mas o meio inteiro tá preto. Então, você tem que se atentar nisso, beleza? Então, eu vou tirar e depois eu vou mostrar pra você fazendo a colocação da resina, beleza? E essa dica que eu tô dando pra vocês é uma dica de ouro, pra vocês entenderem, tá? Como fazer a trocagem, como verificar se a sua resina ainda tá boa pra metalização ou não. E como é que faz? Vamos lá, vamos voltar. Se a sua, ó, se a sua resina, ela tá toda preta, ó, tá vendo? Se a sua resina, ela tá toda preta, igual tá aqui, ó, deixa eu tirar daqui, ó. Ó, se a sua resina, tá vendo? Aqui caiu um pouco do coisa, mas, ó, se a sua resina, ó, ela tá preta já, tá vendo? Ela não tá, ó, repara, tá vendo? Essa é a resina, ó. Ó, a parte mais clara dela, ó como que tá a preta. A resina, ela não vem assim, ela vem limpinha. Eu vou mostrar pra vocês como que a resina vem, pra você ter uma ideia. Quer ver? Ó, vou mostrar. Ó, tá vendo? Olha, ó, dá uma aproximada aqui, pessoal. Ó, olha a cor dela, tá vendo? Olha a cor que ela tá, ó. Olha a cor dela, tá vendo? Ela já tá nessa cor. Então, o que acontece? Ela já não tem eficiência. Olha a cor da resina mista. Tá entendendo? Ela já tá totalmente saturada. Aí você tem que trocar, colocar o carvão também. E já vem um perlãozinho pra você colocar também novo. Beleza? Tiago, qual que você me indica, ó? Já vou, já aproveitar e já dar a dica de ouro pra você comprar direto com o distribuidor pra sair mais barato, ó. Tá vendo, ó? Aqui pode pegar o telefone do Aqua Limp, tá? O pessoal entrega uma resina legal. Beleza? Esse aqui é umas 600 gramas. Dá certinho aqui no meu filtro. Pode pegar esse telefone. Entre em contato com o pessoal, tá? Que eles vão fazer a entrega. Eu faço a entrega em todo o Brasil. É uma empresa muito boa. Já entrega o carvão ativado e também o perlãozinho, tá? De vez você entrar em contato pela Pag e pagar um pouco mais caro, você pode negociar e pagar mais barato. Ainda vai mais se você quer virar distribuidor. Entendeu? Você vai ter que ter quantos filtros? Um filtro vai dar conta? Não. Se você quer metalizar e também quer fazer a distribuição, não adianta que um filtro não dá conta, tá? Você vai ter que ter no mínimo aí de dois... Você pode ter dois filtros. Um pra você utilizar, um pros clientes. Porém, você vai ter que ter de estoque pelo menos uma resina mista ou duas resinas mistas aí de estoque. Beleza? Ah, Thiago. Por que que eu falo? Um filtro pra metalizar e um filtro pra você que faz a distribuição? Porque se você fazer a metalização, você vai tirar muita água. Pros clientes, meu, você vai conseguir aí entregar uma média de uns 100 kits. Tranquilo. Agora, se você colocar pra metalizar, você não vai entregar. Então, tenha dois. Se você não tiver dois, tenha pelo menos um, então, tá? Que você consegue fazer a trocagem toda hora, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha resina mista aqui dentro. Novamente, a mesma coisa, do jeito que tá. Que você tem um vídeo aí de como montar o filtro, também ensinar o pessoal. E colocar o perlão. Esse vídeo aqui é pra mostrar pra você que tá virando um distribuidor, tá virando um empreendedor, tá virando você mesmo, fabrica os seus produtos, você mesmo fabrica as suas químicas. Então, você precisa ter uma água de qualidade. Tem que ficar fazendo a trocagem. E pra você, você tem que entender o momento certo que a sua resina satura. Esse vídeo é pra te ensinar esse momento, beleza? Espero ter ajudado todos vocês. Pegue essa dica. Pra você ter uma noção, pra gente entender isso, a gente demorou anos pra entender o momento. Então, qual é o momento? Vamos lá, Thiago. Qual é o momento? Quando a sua água já tá começando a dar 3, 3, 3 e não baixa. Aí, de 3 ela foi pra 4. Pode ter certeza que a sua resina já foi. Porém, lembra a dica que eu dei? A ponta sempre está branquinha. Mas o meio, como que tá o meio? O meio tá assim, ó. O meio vai tá assim. Entendeu? Por mais que você fale, ah não, mas ainda tá claro. Não, o meio tá desse jeito, beleza? Então, pega essa dica aí, pra que vocês não percam tempo e tenham foco no negócio de vocês e também não percam dinheiro. Pelo contrário, venha a lucrar muito, mas muito mesmo, beleza? Pega mais essa dica, vamos pro próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.